Música Novamente o Sport Machine foi ao Paraná, dessa vez novamente em Irati para cobrir o segundo trilhão do Jeep Club 4 Elementos Que você vai curtir agora os melhores momentos no oferecimento especial de Hotax Off-Road Performance Trilho SC Concessionária Trollher SFI Chip Joinville Um up na performance do seu carro Gênio 4x4 Fabricante da suspensão e barra de tração G4x4 Música A movimentação no centro de eventos que abrigaria os participantes do segundo Irati Off-Road Organizado pela equipe 4 Elementos, já iniciou na sexta-feira, 19 de julho A equipe que estava mais animada era da cidade de Rebouças, Paraná Música Caiu a noite e o pessoal tratou de arrumar os acampamentos. Os amigos de Rebouças, apesar da gente miúda, não aliviaram Música Ao adentrar a noite o frio veio forte e o fogo esquentava os corações. A festa estava animada Música Mais carros chegando até com pretinho nos pneus. Houve até bolo de aniversário Música O encontro de jipeiros é sempre uma grande festa familiar Música O sábado amanheceu com forte neblina, mas a largada seria no início da tarde Daria tempo de abrir enquanto descarregavam os carros Nos acampamentos reinava tranquilidade, menos no de Rebouças Música Equipe de apoio de prontidão e mais carros chegando Música Sempre tem alguém fazendo manutenção no evento Música Às 11 horas da manhã largou o passeio light Que não pude acompanhar porque não daria tempo de voltar para a largada dos fora de estrada Música Mas o amigo Nilson providenciou algumas imagens do grupo para o Sport Machine Música Enquanto isso, nos acampamentos, a preocupação era com o almoço Música Aproveitei a folga para conhecer a criativa chopeira do amigo Jefferson Abastecimento sem parar o carro na trilha Música A carne quase no ponto Figuras inusitadas surgindo Música E dá-lhe manutenção antes da trilha Música Ao meio dia o visual estava bonito Música Houve quem veio só ver o movimento E a turma de Rebouças ainda animada Música Largada dos 4x2 Segui com o amigo Sandro ao ponto de gravação Música O pessoal de apoio chegando e Sandro retornando Música O ponto de gravação era uma curva em subida formando um S com outra curva logo à frente Os carros subiam bem O tempo bom secou o piso e ficou uma subida bastante light O jeito foi improvisar mudando os ângulos de captura para mudar um pouco as imagens Havia alguns 4x4 no meio Mas com pneus não agressivos Música Mas de repente tudo parou Não em função das dificuldades do terreno Mas porque um Fusca quebrou lá em cima Música Não demorou a continuarem a subir Até nova parada Música Agora uma gaiola rateava e o Fusca não tinha força para subir Música Voltou de ré, embalou o que deu e venceu a primeira parte Música Mais uma gaiola com problemas Tudo parado novamente Música O Willis do Pietroski não conseguiu puxar o Fusca Depois de muita insistência arrebentou a correia do alternador Música De repente o Fusca se mandou sozinho Música Vieram os 4x4 Estava um passeio bem light para eles Mas a organização prometia uma surpresa Que também eu esperava para o final Então vamos gravar a subida moleza Música Para ser bem sincero Estava de dar sono Quebrou a monotonia Quando abriu a porta traseira do Willis Caiu uma cadeira e a Cherokee a destruiu Música Restava aguardar o desafio no final da trilha Para não se perder a verve do Sport Machine Na carona da F75 Tendo na boleia o Polaguinho O Lisandro Fui até a propriedade Onde muita gente aguardava a chegada dos carros Música O Pietroski foi fazer apoio E já ficou entalado Música A coisa prometia Até no guincho estava difícil de sair Mas foi ao início do desafio Onde a Lande já se batia Música O primeiro Fusca já saia no trator Para logo em seguida empacar novamente Música O segundo Fusca precisou de ajuda E atolou no segundo fojo também Música O Niva 4x4 passou fácil A gaiola bem calçada Venceu a parada Para a deslumbre da torcida Música E abriu o caminho para os carros seguintes Música A Triton também não teve dificuldades na primeira parte Música O pessoal da gaiola virou muito Mas depois sonharam alto demais Ao tentar puxar a Triton Só no trator A gaiola entrou no embalo O motor falhou Mas acabou saindo sozinha Música O Fusca saltitante Foi embora Mas quase errou o caminho Música O quadre com um rodado no facão E outro em cima Passou fácil Música A gaiola mais baixa Não teve jeito Música O Fusca só precisou De umas mãozinhas Música Após a passagem onde Pietroski atolou Havia trecho interessante Com o trator apostos Música O jipão avançou bem Mas resolveu voltar E ficou no pior Guincho Música 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 Mas o trator resolve Até a esportejo passava fácil Menos na saída Música Música Lá atrás Quem saia dos primeiros fojos E optava pelo rio Se complicava O degrau alto Fazia o carro bater O para-choque no fundo Música Música Lá no começo Quem optava pela direita Pelo fojo Não tinha jeito Só com ajuda No ponto seguinte Os troller passaram bem Música A Pajero Bem que tentou Música Música Os trollers Sobraram Música O Fabiano Burco Agora ajudava no apoio Música Depois daquele ponto Um buraco complicou Música Mas o apoio era rápido Música Lá no rio Continuava a encrenca Para sair A picape verde Foi muito persistente Foi tentando Saídas alternativas Uma atrás da outra Até conseguir E teve companhia Música Escurecia Música Escurecia E não parava De chegar carros E o pessoal De apoio Não arredava a pé Música De lado Deu para gravar Imagens interessantes O pessoal Passou a usar O lado esquerdo Onde o buraco Prestava apoio E começaram a vencer A parada A parada A parada acelerando forte A F75 do Juliano De campo largo Começou a cortar o diesel E deu trabalho Na saída do rio O pessoal Não ia embora Com iluminação Valia a pena ficar De volta ao acampamento Para confraternização Essa cobertura Oferecimento de Rotax of Hope Performance Trilha SC Trilha SC Concessionária Troia SF Chip Joinville Um up na performance Do seu carro Gênio 4x4 Fabricante da suspensão E barra de tração G4x4 Com apoio de AGC Telhas Ferro e Aço Está construindo Ou vai construir Quer qualidade Bom preço Na cobertura Visite a AGC Telhas Ferro e Aço Telhas em aluzinco Comum e termoacústica Fabricadas sob medida Com as melhores matérias Primas do mercado Peça orçamento Sem compromisso Atendemos Irati e região AGC Telhas Ferro e Aço Qualidade e pontualidade Na entrega Com satisfação garantida Telefone 42 3422 1627 Em Irati, Paraná Criarte Gráfica e comunicação visual Há mais de 25 anos No mercado Tem a solução Em cartões Pastas Folders Cartazes Receituários Convites Serigrafia E impressão digital Com alta resolução Banner e faixas Adesivos decorativos Envelopamento de veículos E também conta com cortes em router CNC Quer deixar seu negócio mais atrativo? A Criarte produz fachadas e placas em alumínio, lona, totens, luminosos, outdoors, letras, caixa, todos, cobertura e barracões. Tudo com qualidade e preço justo Telefone 42 3423 2063 Em Irati, Paraná Academia Estúdio M Academia Estúdio M oferece nutricionista, personal trainer, treino funcional, yoga e treinamento suspenso, sempre visando um ótimo resultado com muita saúde. Para cuidar de sua saúde, para cuidar de sua saúde e de sua forma física, visite a Academia Estúdio M. Se preferir, ligue 42-999-540-500, rua Joaquim Gaspar 132, no centro de Imbituva, Paraná. Radiadores Trevisan Solução em radiadores e intercoolers para toda a linha de caminhões, máquinas agrícolas e automóveis. Executamos projetos especiais, radiadores de óleo, conserto de polia viscosa e contamos também com solda para alumínio, antimônio, inox e outras. Radiadores Trevisan Faça uma consulta 42 3423 1715 Irati, Paraná Pérola Uniformes Há mais de 30 anos no mercado, a Pérola Uniformes inova a cada dia, visando sempre a excelência na qualidade com produtos de alto padrão. Produzimos camisetas, camisas, polo e social. Jaquetas, calças de malha e brim, jalecos, aventais, macacões e outros produtos. Atendemos a todos os segmentos empresariais, da micro à grande indústria e também eventos festivos. Pérola Uniformes Nas redes sociais, arroba Pérola Uniformes E o telefone, 42-3422-2971 Irati, Paraná E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri